Meia lua inteira, sou papo na cara do fraco Estrangeiro, gozador, cocade, coqueiro baixo Onde o engano se enganou Onde o dono sombretto, grande homem de movimento Matéu do tribunal, humil na mata adentro Foi pego sem documento, um terreiro regional Capoeira, capoeira, capoeira Pensa-feira, que me pede de cantar Serra de urarará, verdadeiro urarará Capoeira, sexta-feira, que me pede de cantar E vai dar certo lá no Amigos da Cordão de Ouro de 10 a 14 de agosto Com todos vocês, professor Baco, aluno formado aqui da sede Mestre Ani, forte abraço a todos Uma ótima capoeira, musicalidade lá em cima E muito samba no pé, vamos embora Valeu galera